Eu vou jogar essa buquê lá dentro, Mutana. O quê? Eu vou lá pegar. Não! Você... Está pronto, Capitão Mutano, para mais um episódio de aventura. Estou pronto. Porque o negócio é o seguinte, né, Mutana? Aqui, ó. Vem, monstro. Vem. Meu Deus do céu. Né, Mutana? Fala comigo. Mutana, o negócio é o seguinte. Está na nossa casinha aqui. A gente já está há alguns episódios sem vir aqui na casa. Galera, eu estava com saudade. Eu estava com saudade aqui de vir na casa, hein, mano? Nossa casinha humilde. Humildade. Mano, eu estava aqui pensando que a gente tem que fazer um templo ali, né, velho? O que você acha de a gente fazer, tipo, uma escadinha subindo um templo? Para a gente entrar para o Nether. É, esse Nether a gente não ia usar ele? É verdade, mano. É verdade. Eu estava do nada que eu pensei nesse portal. A gente nem usa esse portal, velho. Sabe uma coisa que eu descobri? Que dá para fazer? O que você descobriu? Eu vou lá no Nether. Eu vou lá no Nether, hein? E vou quebrar o portal lá dentro. E vou morrer. Aí quando a gente estiver no portal novo, o Borna vai spawnar em outro lugar. Ah, e spawn em outro lugar. E spawn em outro lugar. Eu não sabia disso. Ah, então a gente tem que mudar nosso spawn, mano. Porque nosso spawn está muito ruim lá no Nether. Vamos embora ver se dá certo. Mas eu vou fazer isso aí agora, Mutano? Leva os cachorros junto. Leva esses cachorros feio junto. Não, vai morrer, mano. Vai morrer, velho. Ah, leva junto. Olha, galera. O negócio é o seguinte. Não se esqueçam de deixar aquele joinha monstro aí. Que a nossa meta é passar dos 30 mil likes, né, Mutaninho? Em todos os vídeos. 30 mil likes. Delay. Nossa! O que que deu? A gente quebrou o portal aquela vez. A gente tem pra tu ver, né, que a gente spawnou. Ai, pai. Deixa eu ver. Meu Deus! A gente spawnou no céu, velho. Meu Deus, mano. Ah, tem um portal lá em cima. Aonde? Tem um portal lá em cima, né? Lá em cima. Lá em cima. Mas, bom, pessoal. O negócio é o seguinte. Hoje temos uma aventura, ó. Profissa. Que é achar o portal do fim. No último ou no penúltimo episódio, a gente foi lá pro Nether. e a gente achou muito Blaze. Também a gente achou as cabeças do... Do Eater, né, Mutaninho? Do Eater. Exato. Perigoso. Então, pessoal, a gente tá com o pó do Blaze. O que falta, Mutano? Falta só a gente pegar a pérola do Ender. Que é o olho, né? Fazer o olho. E aí a gente vai conseguir achar a coordenada do portal do fim. O fim do Minecraft. Já tá aqui perto, mano? Já imaginou? Já pensou? Já pensou tá aqui no nosso spawn, mano, no portal do fim? Nossa, isso é muito legal, velho. Ó, então, vamos fazer o seguinte, Mutano. Deixa eu ver se você tem diamante. Tem diamante aqui pra eu fazer uma espada de Dima? Olha, não sei. Deve ter bem. Deixa eu ver se você tem um diamante em cima. Eu nem procurei. Se eu saiba os diamantes, você tá guardando aqui em cima, não tá não? Ah, os diamantes, ó. Tão lá na mineração, velho, provavelmente. Ah, vem aqui, ó. Tem aí? Quero fazer uma espada. Peguei pra mim. Quero nem saber, filho. Não, Mutaninho. Peguei pra mim. Quero nem saber. Ai, pai, para. Quero nem saber, filho. Ah, é o Mutaninho. Eu não vou mais te trolar, Mutaninho. Vou te dar um só, vou te dar um só. Um só? Mas um faz espada, faz. Faz pá. Já faz. Faz pá, mano. Aí, ó, pode pá. Pode pá, velho. Pode pá, pode pá. Só tem esses. Só tem esses. Beleza, Mutaninho. Galera, o negócio é o seguinte. A gente tem que matar os Endermans. Temos que matar os Endermans pra pegar aí o olho deles, né? A Enderpeel. E Mutano, o negócio é o seguinte. Gente, lá onde fica o Portal do Fim, tem muito livro lá por perto, né? Tipo, umas salinhas que tem livro e tudo mais. E aí, a gente aproveita e pega livro pra colocar na nossa sala do encantamento. Mutano, me segue aqui, mano. Vamos ir lá pra nossa fazenda de noite pra gente achar alguns Endermans. Só que o negócio é o seguinte, pessoal. Vocês não vão ver como que ficou a nossa sala do encantamento. Só quem assistiu o último episódio que tá ligado como que ficou a sala do encantamento. Porque tá em obras ainda. Né? Surpresa, né, Mutano? Tá em construção. Surpresa. Surpresa. A gente adianta alguns episódios de Minecraft, pessoal. E aí, nesse episódio que a gente não terminou ainda o episódio que vocês viram antes desse. Ah, coisa de louco. Exato. Ah, coisa de louco. Coisa de maluco, mano. Coisa de maluco. Correria, correria, correria. Olha aqui, galera. Olha aqui, ó. A gente não pode mostrar ainda, ó. Né, Mutano? O que será que tem aí, mano? O que será que tem aqui, mano? Olha o teu filho aí, mano. No último vídeo. Olha o teu filho. Meu filho mesmo, o tamanho dele. Aí, o Mutano já pensou... Aí, o Mutano já pensou em 2021 você ser pai, mano? Deus me linda, você é louco. Quero esperar de conta não, pai. Oh, Mutaninho. Mutaninho, o negócio é o seguinte, mano. Se você virar pai, mano, esse ano, lembra que eu falei, hein. Eu vou ser o padrinho, pô. Quero nem saber, né? Eu vou ser o padrinho. Não, assim, você vai pedir play 4, play 5, play 6, play 7. Play 5, play 4, play... Play 10, play 15. Ah, não, Mutano, não vou aceitar, não. Quero um PC gamer aqui com o meu filho. PC gamer do teu filho. Qual que vai ser o nome do teu filho, mano? É... Mutaninho. Mutaninho? Ah, aí sim, mano. Vou mandar ele fazer aqui gameplay com nós. É, mano. Chamar o Mutaninho pra chorar aqui no vídeo. Chorar, mano? Em alemão? Mano, o negócio é o seguinte. Temos que achar aí os Endermans. Nossa, a fazenda tá muito chique, mano. Falando nisso, velho... Olha... Eu tenho que pegar... No Nether é mais fácil achar Enderman. No Nether é mais fácil, né, velho? No Nether tem bastante, velho. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, galera, a gente tem... Ó, a varinha do Blaze. Hum, 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 hum. Varinha do Blaze, varinha do Blaze. Varinha do Blaze, varinha do Blaze. Fechado. Vou levar as varinhas do Blaze aqui, pessoal. Pó do Blaze. Já tô com 10 pó do Blaze. Eu acho que se tiver uns 10 olhos, a gente consegue achar o portal fácil, Mutano. Aham. Ó, Ronaldinho, pai. Tô com o dente limpinho, mané. Aí, mano, vamos lá. Vamos lá no Nether, então, velho. Vamos no Nether. Aqui, ó. Achei um Enderman aqui, ó. Achei um Enderman. Não, não, não. Caça do Enderman. Dropozói. Dropozói. Mano, a gente vai ter que organizar o nosso Nether, velho. Porque o nosso Nether tá um lixo, velho. Tá muito ruim. Boa, peguei uma pérola. Agora a gente vem aqui, família. É, agora a gente vem aqui, ó. E faz o olho do Ender, ó. Ai. Ai, você voando, foi muito engraçado. Dá risada, Mutano, dá risada. Aí, mano, o olho ficou ali. O olho dropou ali, mano. Você tem que pegar o olho, velho, que não tá comigo, não. Já peguei, já peguei. Tu já tá seis aqui, ó. Nossa, você pegou os dez spores, velho, do Blaze. Peguei tudo. Só tem nove spores, não tem dez, né. Só tem nove, é que eu usei um, mano. Galera, olha quem que eu achei aqui, ó. Meu grande amigo. Bichão. Bicho piruleta. Mano, esse bichão aqui é louco, né, o Mutano? Só falta ele mandar umas piruletas, mano. Mandar um mortal. É, mano, ele abre a boca, vem pra cima, como um doido. É, mano. Que que é isso, Mutaninho? Aí, já achou o Enderman aí, mano? Olha, eu achei um só no meio do caminho aqui. Mas, eu tô vendo outro já, se ele deixa eu chegar perto dele, eu mato ele. Mano, eu matei dois, mano, eu vi o Pérola, velho. Não, dropou. Dropou? Dropou? Dropou, dropou, dropou. Eu tô aqui no bagulho da Areia das Almas, sabe? Eu também, mano. Quase não consigo andar. Nossa, aqui tem muito cascalho, mano. Tem muito cascalho aqui, velho. A gente precisa de cascalho pra fazer concreto, né, velho? Alô? Alô, Mutaninho. Achei mais uns bichão aqui, mano. Mais um bicho aqui, ó. Eu tô aviçando ele, né, também. Vou olhar pra ele aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, seu bicho. Vem. Vem, vem. Ele não quer vir, mano. Ele não quer vir onde que eu tô? Tem muito o Enderman aqui, velho. Aí, Mutaninho, ele não quer vir onde que eu tô, velho. Você tá olhando pra ele? Tô olhando bem profundo nos olhos dele. Bem nos fundos dos olhos? Vem em mim, trem que pula. Vem em mim, trem que pula? Ai. Dois mil anos depois. Ô, Mutaninho, esses bichos aí é o bicho piruleta, mano. É o bicho de cica, mano. Mata ele, mata ele, mata ele. É que a gente tá sem roupa também, né, mano? Aí, droppou. Droppou? Droppou, droppou? Eu não peguei nada. Ah, droppou, droppou. Peguei, peguei, peguei. Tô com uma aqui, tô com uma pérola. Meu, nesse bioma aqui, o que mais acha é Ender, velho. O Ender é que gosta de cascalho. Aqui, tem outro aqui embaixo, ó. Vem em mim, trem que pula. Não saiu, não saiu. Ó o zaninho dele, ó. Vem, vem. Vem pra tu ver. Ele não vem, mano. Ele não sobe. Medroso, medroso, medroso. Mano, esse Ender não sabe pular, velho. Vem em mim, trem que pula. Esse aí não pula não, mano. Esse aí não pula não, mano. Ai, 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 ai. Vem aqui, trem que pula. Aí, ó. Veio a pérola. Ai, tô pegando o pérola. Ai, 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 ai. Assopra, assopra, assopra. Vai, 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 vai. Ui, ui. Ai, tá queimando. Ai, ai. Ai, ai. Vai, para. Queimando o pezinho? A boneca. Ai, vai, para. Granola. Ai, granola. Olha lá, vem em mim, trem que pula. Mais um bicho vindo. Vem aqui. Vem em mim, trem que pula. Vem. Cadê você? Eu estou, né? Cadê, cadê, cadê o trem que pula? Ó, o bicho veio, o bicho veio. Eita, mas eu saio da mão. Cadê o bicho, cadê o bicho, cadê o bicho? Eu estou aqui sim, aqui embaixo. Ele sumiu, velho. Ele sumiu, mano. Estou atrás, não, estou atrás, não. Olha, 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 veio. O bicho veio, o bicho veio. Oitano, o bicho veio. Vem em mim, trem que pula. Ele teleportou, meu Deus, socorro. Nossa, eu estou com um de vida, velho. Peguei mais um zói, peguei mais um zói. Pegou mais um zói? Boa. Eu acho que se a gente tiver uns 10 olhos do Ender, está safe. Beleza. Nossa, que bom que aqui tem bastante Ender. Vem em mim, trem que pula. Aê, peguei mais um olho. Estou com 3 olhos do Ender. Parece que quando eu olho no olho dele, mano, ele fica mais forte. Será, mano? Ele fica bolado, eu não gosto. Nossa, mutando, eu estou com um de vida, velho. De novo, mano. Estou quase morrendo, velho. É que eu estou sem roupa também, né, velho. Vem, 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 vem. Vou pegar mais um aqui, vou pegar mais um aqui, hein. Vou pegar mais um, vou pegar mais um. Vai lá, mano, vai lá, hein. Mete bronca nele. Vem, bicho feio. Vem, bicho feio, dos olhos roxos. Aê, mais um, achei mais um. Eu vou pegar mais um aqui, ó. Ô, ô, peguei mais um, mutaninho. Ah, tá safe, vamos voltar pra casa, mano. Vou ir lá e... Está safe. Está safe. Vamos voltar pra casa, já estou aqui no bioma aqui, vermelhinho. Já está aí. Show. Sim, já estou aqui, já estou aqui. Já estou voltando já, mano. Olha o bastionzinho aqui. Ah, no caminho aqui, ó. Achei dois Endermen. Vou matar um. Ah, eu achei os bastion. Mate os dois Endermen. Boa família. Vamos voltar, porque, ó, temos uma longa viagem. Que é encontrar o portal do fim. Vamos nessa. Aí, o mutano, passa aí as pérolas pro pai, mano. Ó, a varinha do blazer aqui. As pérolas pro pai, mano? Que isso, mano? As pérolas pro pai, mano? Pérola do Ender? Já misturo com o pó do blazer? Deixa eu misturar, mutaninho. Não sei o que eu já misturei. Tudo, mutaninho. É porque você tinha me dado os pó do blazer, né, mano? Eu misturei. Ah, você já foi esperto, então. Ah, não, mas eu vou misturar os meus aqui, ó. Misturei mais dois, ó. Ah, e tem mais pó aí ou não? Tem, 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 tem. Pega o pó aí, ó. Toma aqui, ó. Tem mais esse aqui, tá? Eu tô com... Ah, boa. Ah, não, tá. Vai dar safe, vai dar safe. Porque eu tenho mais duas pérolas aqui. A tu, você já misturou tudo, né? Ó, a gente tá com onze olhos mutando. Onze olhos do Ender. Vamos tentar achar o portal, mano? O portal do fim? Vambora. Mano, ó, faz a tua aposta. Você acha que tá perto do nosso bioma ou tá muito longe? É, mas por esse bioma ser bonito e maravilhoso desse jeito, eu acho que tá perto, hein? Eu também acho que tá perto. A gente podia ir de cavalo, mas vamos a pé mesmo? Vamos de cavalo? Verdade. Vamos lá pegar nossos pocotó? Nossa, vamos passar na casa mistério ali. É, ó. Aqui do ladinho, Clã, é a casa do mistério. É, hein? Assistam o último episódio que a gente revelou no final do episódio, né? Mutando que tem aqui, ó. Ó. Tem sim. A construção misteriosa. Ó, a galera vai... Opa, a galera... Opa, a galera vai um pedacinho ali. Ixi, não, não. Ixi, não, não, não. Não pode, não. Pode, não, pode, não. Ih, ó lá, ó. Olha quem tá lá no fundo. Quem é aquilo ali no fundo? Aqui, aqui. Lipongue, né? Lipongue. É, Mutaninho, você fica aí de bobagem. Que isso, mano? Só fala a verdade. Vou pegar uma pangarela ali, ó. Que já tá ali nas ovelhas, já. Ah, o seu tá ali? Esse aqui é meu, mano. Cavalo de ouro. De or. De ouro. Ah, de ouro lá. Cavalo de ouro. Mulher, que aí, mano. Vamos se encontrar aqui na frente da fazenda. Que os trabalhos vão começar. Bora. Cavalo de ouro. Olha aqui, ó, Mutanó. Vou lançar. Ó. Foi pra lá, gente. Pode pegar a pérola, inclusive. Ou ela explodiu. Ei, ela explodiu, hein. Explodiu, fi. Tá. Vamos bem longe, vamos bem longe, bem longe. Bem longe, solta de novo. Aí, ó. Vou lançar, vou lançar, vou lançar, vou lançar. Vai. Ó. Não explode, não explode. Ah, explodiu, mano. Aí vai ficar sem, a gente vai ficar sem. Mano, eu acho que vai ser longe, hein, velho. Tá espetando o cavalo. Tá espetando o cavalo. Tá ligado com esses cavalos que a gente nunca mais vai resgatar eles, né? Que a gente vai deixá-los do lado do portal do fim e nunca mais vai pegar eles. É a mesma coisa que foi na 1A, mano? Que isso? É, na dupla Survival 1, pessoal, a gente foi pro portal do fim. É, a gente foi pro portal do fim, a gente foi de cavalo, deixou os cavalos lá e nunca mais foi buscar os cavalos de volta. A gente voltou de elitra. A gente voltou de elitra já, né, mano? É, mano. Ah, que chato essa história, mano. Ah, mano, arrependimento. Não ia ter 20 cavalos. Ó, ó, ó. Chega aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Sai da sua. Cadê você? Eu também, eu também. Vem reto, vem reto. Já cheguei, já cheguei, já cheguei. Quase que eu caí na ravinha. Mano, olha isso, mano. Eu nem que eu ia cair. Deixa eu ver onde que você ia cair. Que louco. Olha isso, mano. Mó brejão, velho. Nossa, imagina. Ai, Mutano, olha aqui, olha aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó. Meu Deus, mano. Não explode. Aí. Mano, é mó longe, velho. Tá muito longe aí, ó, Mutaninho. Tá aqui, ó. Na diagonal ainda, velho. Na diagonal ainda? Meu amigo Charlie Brown. O Mutano é muito longe, velho. Ah, você pegou as camas. Diz que você pegou as camas. Peguei, pô. Tô com a cama aqui no meu ventaço. Tá feito, tá feito. Ó, tem um portal aqui abandonado, ó. Liguei, liguei. Ó, tem silex, tem machado, tem maçã dourada. Tem bola de fogo. O calor tá de matar. Nossa, o calor tá de matar aqui no rio. Opa, agora o bagulho aqui já tá melhor, Mutaninho. Tá pra onde? Tá pra onde? Cadê tu? Agora tá voltando já um pouco. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu tô preso na arma aqui, o cavalo enganchou, mano. Meu Deus, que nervoso. O cavalo tá travado? Não, cavalinho. Volta. Ih, eu tô vindo a pé, mano. A pé? Ia levar o maior século, tio. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, mano, podia ser num lugar mais fácil, né, velho? É aqui, achei, Mutana, achei. Achou? Aham, achei. Ele tá vindo, ele tá caindo bem aqui. É, tá ficando aqui no chão, mano. Achei, achei o point do point, Mutana. Eu vou levantar aqui um... Uma torre, velho. Levanta, levanta aí pra me poder te ver, que eu tô pendido. Tá, vou levantar uma torre aqui. Tá me vendo? Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Olha pra cá, olha pra água. Ah, tô te vendo. Você com laço, mano. Você tá com laço, velho. Opa, o cavalo tá marcado aqui. Eita. Eu trouxe peça aí, trouxe... Mais um laço, tem que ter me laço, hein? Traz aqui, vamos lançar o cavalo aqui, vamos fazer um acampamento aqui pra nós, velho. E o bom, mano, e o bom que a gente vai pegar livro também, se tiver livro aqui. Sim, sim, sim. Vamos descer, então? Vamos descer aqui, ó. Olha, aqui o nosso espalto tá pra lá, ó. É, o nosso espalto tá pra lá. É, eu trouxe balde, vamos fazer um elevador, vamos embora descer reto. Se você desce reto, eu faço o elevador. Boa, eu desço reto, você faz o elevador. Sim, mas desce, é, é, enfim, não sei. Que nice. É mais fácil em subir e descer. Deixa eu ver aqui, só um negócio. Achei, achei, mutando, achei, achei, achei. Achou, achou? Aham, ó, o olho que o Finn vê. Ah, moleque. Caraca, mano. Olha, a armadura é de... Mano, deixa eu tropar uns bagunos lixo aqui que eu tenho. Diamante, armadura de cavalo. Tá chegando, hein. Aí, mutaninho, olha o bagulho aqui que massa. Ó, a conquista desbloqueada tua. Tá bem. Ah, sou moleque. Aí, já peguei os bagulhos do baú ali, naquele jeitão. Ah, tem um escadão aqui, mano, já subiu nela? Não, nesse escadão não. É aqui, ó. Abre a minha peste aqui. Ah, boa, boa. Nossa, deixa eu comer aqui que eu tô morrendo de fome. Olha pra trás, hein. Anda pra trás, que tu vai ver. Deixa eu ver. Aí, ó. Biblioteca. Ah, aqui é trilho, aqui é trilho. O negócio é aqui embaixo, velho. Nossa, tem muita coisa aqui nesse fim, velho. Olha ela. Olha ela aqui, meu parceiro. Mano, vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo. Pegar até linha de aranha aqui, mano. Até linha de aranha aqui, mano. Vamos levar na nossa sala do encantamento. Mano, tu viu que tem uma trilha aqui? Deve ter dungeon aqui. É aquele negócio de... Não, deve ter muita coisa aqui, velho. Dungeons. Tem muita coisa. Dungeons e jundons. Ah, tem livro aqui no baú, ó. Tem uma bússola. Tem bússola, boa. Pega a bússola. Olha, eu tenho a impressão de ter passado por outra biblioteca. Tem mais uma biblioteca além dessa, tá vendo? Ô, Luta, vem aqui, vem aqui, Muto. Vem aqui, ó. Me segue, me segue, me segue. Vem aqui, ó, pra gente ativar o portal, velho. Cadê? Cadê o portal? Aqui, ó. Desce aqui, ó. Mano, é louco esse portal aqui, velho. Fica pra baixo, mano. Nossa, que irado, velho. Ó. Olha o que a gente encontrou aqui, ó. Nossa, tem que quebrar esse aqui. Não tem que quebrar esse aqui. Quebra isso aqui, quebra isso aqui. Ó. Não tem como quebrar o portal, né? Ai. Pera, que tem? Bicho chato. Não tem, né, velho? Dá pra quebrar? Não dá, mano. Não consigo, ó. Ó, aqui, ó. Uma. Três, quatro, cinco, seis. Coloca tuas. Eita, pera aí, pera aí, pera aí. Mano. Mutano, você falou que tem cinco, mano. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, a gente ligava o portal, velho. Nem ferram, sério? Aham. Seis. Vamos procurar um Eden lá fora, mano. Eu tenho mais um pozinho aqui do... É o jeito, fi. Dá pra achar o Eden, velho. Coloca os olhos aqui, Mutano. Cadê tu? Ele quebrava, eu tô piscando. Você sabe por que que o lobisomem tem um olho grande, mano? Nossa, falta um mesmo, velho. Por quê? Sabe por que que o lobisomem tem um olho grande? Por quê? É pra ele te olhar melhor. Ah, nem lembrava disso. Pera aí, o lobisomem tá ficando fora fora. Vamos lá, vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vamos tentar voltar, mano, que o bagulho aqui é louco. Vamos tentar achar mais um Enderman. E ligar esse portal, mano. Olha, galera, vocês acham que é legal a gente começar a fazer uma base aqui já? Só que falta recurso, né, Mutano? É, mano, falta recurso. Ai, papai. Achei um Enderman aqui na área do gol. Ai, papai. Para. Quero você. Aí, peguei a pérola. Nice. Sério? Aham, já peguei de first. Nice. Tá muito online. E galera, pra finalizar esse episódio, vamos... Ai, você tirou a água, Mutano. Você é um palhação, né? Ai, você tá muito bom, mano. Você é um palhação, né, Mutano? Olha, mano. Você não era você o maluco da praça é nossa lá, não, mano? Você foi seco. Vamos descer, vamos descer. Eu fui seco, velho. Você foi graçado. Aqui, ó, nosso portal aqui. Pai, eu vou ligar sem você ver, mano. Cadê, mano? Você nem tem o olho, velho. Tô com o olho aqui. Vou ligar, Mutano. Você tem palo, Blender? Tenho, já fiz aqui, mano. Sério? Aham, eu vou ligar o portal, Mutano. Peraí, cadê você? Aí, Mutano, disse que se você cair na lava aqui antes do portal ser ligado, você vai pro olho do inferno. Não quero, não. Não quer pro olho do inferno, não, mano? Eu já tenho pó, mano. Já tá aqui, ó. Aí, Mutano. Ah, eu tô bem. Isso daqui, a lava vai sair daqui, né, quando a gente entrar, quando a gente ligar o portal. Aham. Fica tipo aquela fenda. Mas se você cair aqui na lava agora, mano, tipo, você vai lá pro olho do inferno. Olho do inferno? É. Ai! Olho! Por que tu faz isso? Que vida da mãe. Mano, você vai pro olho do inferno. Tô descendo, tô descendo. Ó, Mutano descendo aí. Vou ligar o portal do Ender. Ó, Mutano. Vai. Ó. Eita, nóis. Impressão minha, eu dou um pouco, mano. Parece que tá maior. Aí, Mutano, o negócio é louco, hein? Não vamos entrar aí, não, mano. Não vou entrar, não. Vou deixar no suspense. Aí, mano, eu vou fazer. Eu joguei todo bem lá dentro. Vou jogar uns livros lá. Não, mano. Não sei disso, não. Eu vou jogar sabe o que lá dentro, Mutano? O quê? Não. Eu vou lá pegar. Não! Não! Você... Pessoal, deixa o like aí, ó. Se inscrevam no canal. E vamos que vamos, mano. Eu vou lá pegar. Mano, é isso, família. Tamo junto. Até o próximo episódio. E é isso. Valeu, Mutaninho. O louco foi diamante. Valeu, mas eu vou sair daqui, Mutano. Falou, mano. Não vou te ajudar, não. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.